Tudo bom? Você está tirando o foto do seu batente? Não. Esse é nosso. Eu conheço. Há 20 dias fora, eu nem estou soltando. Eu estou choraitando. E aí eu estou fanatizada. Como que ele chama? Por quê? É imperativo demais. Para que? 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 Eu escolhi o companhia para mim. A gente queria um cachorro. Mas eu não queria incomodar minha vizinha que tem 80 anos. Um ativo. Então a gente fica na internet com o rastro que fica silenciosa. Por isso. Pelo silêncio dele. Mas ele é uiva e gosta muito de companhia. Não pode ficar sozinha. Gosta o companhia. Muito.